Ah, 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 não acredito galera, vocês tem que me ajudar, aconteceu uma coisa muito triste, a Ravena do Mal junto com o Homem-Aranha simbiótico capturaram o meu bebê, Homem-Aranha é o meu filho, é sério, e hoje eu vou fingir que eu sou bonzinho pra eu poder capturar o meu filho de volta, ter ele nos meus braços, mas eu preciso da ajuda de vocês pra deixar like e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, porque a força irá reunir a força de vocês, e esse vídeo dará Enfim, muito feliz no final É sério, é sério Façam isso O Homem-Aranha já está rindo lá Meu Deus, deixa eu pegar minha arma e olhar Eles estão com o meu bebê O Homem-Aranha está dançando Ai, que delícia, cara Eu adoro esse bebê Ele está dançando igual o cremosinho, galera Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver o que a Ravenna vai querer Pra eu poder capturar o meu filho de volta Oi, Ravenna Oi, senhor Homem-Aranha Oi, Praga Qual foi? Oi, delícia Ai, oi, Ravenna Eu acho que você já deve ter esquecido a missão que era pra eu fazer, né? Eu já sei o que você vai ter que fazer Ah, mas eu quero o meu filho de volta Ai, tem uma barreira aqui que eu não consigo passar Meu Deus do céu Deixa eu tentar de novo Deixa eu tentar de novo Ai, ai, meu Deus Imagina, e passou Não, não passou É que está batendo e voltando Ai, deixa eu tentar de novo Ai, ai Tem uma barreira, Ravenna Deixa eu pegar o meu bebê Se você conseguir fazer o que eu mandar Eu vou te dar um beijinho Ai, mas eu... Ah, eu não sei se eu escolho entre o meu bebê e o beijo Ah, estou brincando É o que eu vou querer é o meu bebê Eu não quero beijo, não Ah, então tudo bem Você vai ter que... Oh, minha aranha Você lembra o que que é? Ah, amor Eu também não lembro muito bem Calma, deixa eu perguntar aqui no meu aranha-verso Pronto Aranha das guardas de diamante Eu te passei todas as informações pelo aranha-verso Pela teia das aranhas da mental Tá bonzinho Agora é, cara Toma um soco na boca aí Vocês não... Peraí, peraí Tô lendo aqui nas minhas informações de diamante Ah, o quê? Não, não é possível Como que eu vou fazer isso, Ravena? Juntar o Venom junto com o Carnificina? Vocês estão malucos? Não É exatamente isso que eu quero Agora eu até lembrei Ah, meu Deus Papai, eu vou morrer Porque o senhor nunca vai conseguir fazer isso Cara, não faça isso com o meu filho Ai, a barreira invisível Tá, Ravena, mas eu vou precisar de ajuda Eu quero que você ou esse Homem-Aranha vá comigo Porque é muito difícil Ai, amor Vai com ele Eu odeio Na verdade, amor Deixa eu ir com ele, amor Ele é muito gatinho O que? Ravena? Acho que eu sou o porno, Ravena Ai, não Não, para Para de bater nela, cara Deixa ele ir comigo Ai, tá bom Machista Galera Já aparecemos em outra dimensão aqui Meu Deus Tem o Venom ali já Galera, deixa aquele like Se inscreve no canal Para que esse Homem-Aranha Possa recuperar o seu filho de volta Isso é uma história bem triste A gente deve ajudar ele Vamos agora ver essa mega luta Contra o Venom, cara O Venom tá aqui Ai Vamos acabar com ele, Homem-Aranha Ai Ele tá te batendo Cuidado Toma aqui Toma Toma aqui, ó Vai tomar Maguire Vai tomar Maguire Toma aqui, ó Ai, não Não é para bater em mim, não Trouxa Aqui Nossa, você O Garfield Olha o que você fez O Garfield, o gato Garfield Toma Toma Pronto, Homem-Aranha Já sei Eu vou pegar a Big Bertha Que é a acabadora de Venom Eu acho que isso acaba mais com o Venom do que a Big Bertha Homem-Aranha Meu Deus Ele tá pegando fogo O que será que ele vai falar? Será que ele vai falar que ele não quer ser fundido com carne e piscina? Venom, você é um lixo Você não vai falar nada, Venom Você cala a sua boca Eu não quero ser fundido com carne e piscina Ai, meu Deus do céu Ele falou exatamente o que você disse, amigo É mesmo E agora a gente só precisa colocar ele em algum lugar Ou a gente traz o carne e piscina pra cá O que você acha que é mais fácil? Eu acho que eu vou botar ele no meu carro Meu Deus, Homem-Aranha Como você fez isso? Você tem poderes da bruxinha também? Sim, ela me deu vários poderes super mágicos Olha só O Venom, meu Deus do céu O Homem-Aranha tá levantando ele com o poder da mente Como que eu tô apontando E vocês estão vendo Essa... Esse alto... Caiu Meu Deus Esse alto super sensacional O Homem-Aranha tá gastando... O Homem-Aranha apareceu Aí voltou Doideira É claro Você fica usando essas magias negras, Homem-Aranha É verdade Magias negras da mente do capiroto, mano Isso, Homem-Aranha E agora eu vou marcar o lugar onde está o carne e piscina Que eu acho que você nunca vai descobrir No esgoto Ah, Homem-Aranha Como você sabe Você tá imaginando o que eu estou pensando Sim, eu tenho conexão com todos os aranhas Meu Deus do céu Olha, a gente tá no Aranha Verso, galera Aqui tá tudo travando O Homem-Aranha saiu do... O Homem-Aranha saiu do carro Galera, ele tá correndo muito longe Eu vou... Ele voltou Daqui, daqui Galera Olha esse Aranha Verso Nós temos dois Aranhas móveis Tem outro de mim Olha que bagunça Galera do céu Deixa eu acabar com o mim Pronto Nós estamos colidindo as dimensões Nossa Isso vai dar uma bagunça, galera Vocês tem que deixar o... Borda Vocês tem que deixar o like Porque... Olha as coisas sensacionais que estão acontecendo nesse vídeo Nunca aconteceu num vídeo assim, galera No vídeo de ninguém do YouTube você vai ver isso Então, galera Saca só Chega junto com... Olha lá Caiu Alguns momentos depois... Ah Homem-Aranha Meu Deus do céu Do multiverso a gente veio e caiu aqui Verdade, cara Cara, o Venom desatacou do carro e ele tá pegando fumaça Fogo, na verdade É muito multiversal isso Olha ali Tem uma braga ali na frente Vamos lá falar com ele antes que der ruim Eu tô sem arma Eu tô sem arma Eu tô sem arma Quem que é aquele cara? Pera aí Deixa eu analisar Deixa eu chegar perto, galera Se for o Carnificina... É o Homem-Aranha Vermelho? É o Carnificina... Olha só Vamos interrogá-lo pra dar tempo... Meu Deus Eu ia interrogar ele, Homem-Aranha Dá pra interrogar ainda Ele só deitou Deixa eu ver Oi, Carnificina Você quer fazer a fusão com o Venom? Carnificina, por acaso você quer se fundir com o Venom? Não Eu odeio Venom Ah, meu Deus do céu Dane, você já fazia assim mesmo, seu lixo É isso mesmo Ai, droga Desculpa Antes disso, a gente tem que fazer um churrasquinho Não, por favor Não churrasco, não Eu sou vegano Ah, tá pegando fogo, Homem-Aranha Olha só Agora a gente vai fazer a hiper-mega... Meu Deus do céu Você acabou totalmente com o Carnificina Eu não tô entendendo uma coisa, Homem-Aranha O quê? Por que a Ravena quer fazer essa fusão? Eu acho que ela quer se transformar na simbiose mais poderosa Sendo a Ravena como hospedeira e o Carnificina Carnificina, não é mesmo? Agora a gente tem que fazer essa fusão, senão eu não vou conseguir o meu filho de volta Vamos fazer essa fusão então, amiguinho Leva com teu poder telepático lá pra frente que eu vou lá na frente do Venom Pra gente ver essa fusão engraçadosa acontecer Só tá o Venom aqui por enquanto, amiguinho Pode ficar tranquilo Estou levando o nosso... Deixa eu ver Eu já vou preparando um ritual aqui Ah, o Carnificina apareceu vivo Meu Deus do céu Deixa eu jogar gasolina aqui Meu Deus... Ele estribunchou, galera Tô fazendo parte do ritual Pronto, acabou minha gasolina E agora eu vou meter bala Olha minha areia, tá pegando fogo, bicho Cuidado, você gastou muita gasolina com isso A gasolina tá 10 reais o litro Ai, meu Deus do céu, é verdade Mas é pra uma boa causa Agora a gente vai ver a mega fusão deles Talvez Carnificina... Carnificina só Vamos ver, vamos ver Deixa eu jogar aqui a bombinha de fumaça E galera, agora eu vou dar rodo Eu tô aqui em cima Eu tô aqui em cima deles Eu vou ficar doente Não, Homem-Aranha, você não pode se transformar neles Sai daí, cara Sai daí Meu Deus do céu O Homem-Aranha aborda Galera, o Homem-Aranha entrou lá pra fazer aquela mega fusão Meu Deus do céu E se ele se transformar A Ravena vai ficar maluca comigo Ele não se transforma Olha só Um Carnificina simbiótico Mano, ele deve ter uns 45 de braço Olha o tamanho Mais Toma, Carnificina Eu tô todo fibrado Todo fibrado Agora, Carnificina Você poderia fazer aparecer o meu filho aqui? Você tem esse poder Ou nós devemos ir lá pra Ravena? Não Tudo pra facilitar você Pepe Não, não bata no meu filho Vai viver feliz com a Ravena agora Que eu fiz a missão que ela queria A Ravena, eu vou te beijar, linda Graças a Deus Eu consegui meu filho de volta Graças à ajuda de vocês, galera Eu espero que vocês tenham gostado Essa aventura foi supimpa E, cara Eu não tô nem aí pra o que vai acontecer agora com a Ravena E com o Carnificina Porque o nosso maior objetivo A gente já conquistou E acabou com esse vídeo Um beijo pra vocês Se inscreve no canal do Brick Que tá na descrição Tchau Não é esse Ah, não é esse sim Pode ser